Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 22 de março. O título de hoje é Determinação. Leitura bíblica Mateus capítulo 14 do versículo 22 ao 33. Versículo chave, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3 versículo 14. Imagine que estamos numa corrida em que a vitória importa menos que cruzar a linha de chegada. Nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984, a maratonista suíça Gabriela Andersen-X fez história ao percorrer os últimos 400 metros. Exaurida pela desidratação e pelo calor do dia, cambaleou até atingir sua meta, cruzar a linha de chegada. Foi muito emocionante e uma grande lição para o mundo. Até hoje, sua determinação é lembrada. Todos nós podemos enfrentar contratempos que com frequência nos levam a desviar o olhar do alvo. Isso poderá ser fatal para nós. Considere, por exemplo, a leitura bíblica de hoje em que os discípulos entraram num barco para cruzar o mar da Galileia e acabam no meio de uma tempestade. De madrugada, Jesus alcança os discípulos andando sobre as águas. E Pedro, ousado como sempre, quer ir ao encontro dele sobre as águas. Um belo objetivo. Mas, quando começou a prestar mais atenção ao vento do que a Jesus, o discípulo afundou. Só com a ajuda do mestre foi possível escapar da morte. Assim como aconteceu com o atleta e com Pedro, muitas vezes estamos na nossa caminhada da vida e as nossas forças se esgotam ou chegam imprevistos que nos assustam e podem nos tentar a desistir de ir até o fim. A atleta lutou acima de suas forças para passar pela linha de chegada. Mas, para o cristão, muitas vezes o esforço pessoal não basta. Além da determinação, é preciso fazer como Pedro. Não tendo como ficar sobre as ondas por sua própria força, recorreu a Jesus para conseguir retornar ao barco. Podemos nos esforçar para ir adiante. Mas, quando é difícil ou impossível, Deus está presente e pronto a nos ajudar a cumprir o que falta fazer. O alvo que Ele promete aos seus é maravilhoso e merece toda a nossa perseverança. Veja o versículo em destaque. Determinação é bom, mas só com Jesus atingimos o alvo. Você ouviu Presente Diário. O devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br barra 2 barra 2 barra 2 Abertura